Na manhã desta terça-feira, por volta das 8 horas e 20 minutos, logo na abertura da empresa Gazin, para experiente trabalho, a loja foi alvo de bandidos. Três homens armados renderam a equipe de trabalho, mandaram todos se deitar e começaram a pedir os pertences das vítimas. E os bandidos estavam ao fundo, lá na região do caixa da empresa. Chegando lá, começaram ali a gritar com as funcionárias e a todo momento, com a posse da arma de fogo, o bandido solicitava a chave do cofre. Uma das vendedoras anunciava que a chave pertencia ao gerente, que ainda não estava no local para trabalho. E assim eles começaram a anunciar, quando a gente matar alguém, esta chave aparece. A TV Ouro Minas, no momento, a nossa equipe de reportagem, estava chegando no local para realizar a gravação de um merchan aqui na empresa, como é de costume, toda segunda-feira. A nossa equipe, ao passar pela porta, logo em seguida já foi rendida por um dos bandidos e levada até o fundo da empresa. Chegando lá, a equipe foi mandada, como todas as outras vítimas, a deitar no chão. Deitamos, eu estava no momento, cinegrafista júnior também, o nosso celular foi levado, a câmera da TV Ouro Minas foi levada no momento e a situação ali continuou. Logo em seguida, a polícia chegou. A câmera de trabalho foi tomada, porém, ao avistarem os policiais, já na porta da loja, eles deixaram a firmadora na empresa. A equipe da Força Tática foi até o local e, com o celular sendo usado como rastreador, está agora à procura dos bandidos. A equipe da Força Tática foi levada por um dos bandidos.